Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo, claro, boa madrugada de acordo com o momento que você escolhe para nos dar a honra de assistir esse nosso vídeo Pessoal, vamos trazer duas informações importantes A primeira diz respeito ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF O STF está julgando uma questão relativa às drogas e por isso está sendo atacado por todos o ministro Alexandre de Moraes também Nós vamos trazer um trechinho da fala do ministro Alexandre de Moraes no seu voto para você realmente saber o que está acontecendo e não se deixar enganar por esses criminosos que buscam de todas as maneiras desacreditar o STF e em especial o ministro Alexandre de Moraes Logo após esse primeiro trecho aí nós vamos trazer algo prazeroso os melhores momentos da posse do ministro Cristiano Zanin indicado por Luiz Inácio Lula da Silva Antes de irmos a essas duas informações eu vou pedir a você se você não for inscrito não se esquece se inscreve no canal já deixou seu like? se deixou deixa seu comentário e passe muito adiante vamos ao primeiro trecho vamos à fala do ministro Alexandre de Moraes para vocês entenderem o que realmente está acontecendo Na capital de São Paulo a mediana é a média de todos esses mais de 2 milhões de ocorrências na capital se considera tráfico de drogas a média o porte de 33 gramas de cocaína o estudo foi feito com cocaína, crack e maconha 33 gramas de cocaína, 17 gramas de crack e 51 gramas de maconha no interior 20 gramas de cocaína, 9 de crack e 32 de maconha em outras palavras pregando a questão da maconha para ser considerado traficante na média pela quantidade na capital precisa ter 51 gramas se tiver 32 é considerado usuário só que no interior é considerado traficante não é possível isso não é possível que o mesmo estado da federação e tenho absoluta certeza que isso ocorre em todos os estados haja um desvirtuamento tão grande porque aqui nós estamos falando de mais de 50% 32 no interior já é traficante na capital em média só 51 na própria capital na própria capital a variação é entre 20 a 50 gramas delegacias da própria capital isso vira uma roleta russa se você se o usuário está com uma quantidade numa seccional da capital ele será usuário se na outra seccional ele será traficante e no interior o interior todos os dados é muito mais rígido ele será quase sempre traficante não é possível é conviver é com isso o estudo ainda aponta é que e isso isso é muito importante que essa questão de discricionalidade da autoridade policial no flagrante a discricionalidade do ministério público no momento da denúncia e do próprio poder judiciário no momento da condenação judicial vem caracterizando inúmeras injustiças porque pessoas em situações absolutamente idênticas são consideradas ora uma pessoa é traficante ora a pessoa é usuária bem pessoal vocês acabaram de ouvir o ministro Alexandre Moraes porque fica claro aí que não está havendo liberação de droga coisa nenhuma o que ele está tentando fazer é igualar as coisas se uma quantidade de drogas torna o cara traficante na capital a mesma quantidade tem que tornar o cara traficante o interior de São Paulo e no Brasil e no Brasil sabe por quê? porque esses detalhes que vocês acham aí que não tem importância servem pra quê? pra os caras proteger os ricos e condenar os pobres proteger os brancos e condenar os pretos ou seja se o cara é preto e pobre eles usam a quantidade que eles querem pra dizer se o cara é usuário ou traficante vocês estão entendendo que o que o ministro está querendo fazer é justamente uniformizar ou é ou não é não tem absolutamente nada a ver com liberação usuário responde como usuário traficante responde como traficante ok? agora vamos fazer o seguinte vamos pra um momento mais prazeroso vamos ver a posse do gigante Cristiano Zanin esse mundo não dá volta ele capota não é Sergio Moro vamos lá pessoal bem pessoal tá aí o pessoal chegando convido o decano do tribunal sua excelência o ministro Gilmar Mendes e o mais moderno sua excelência o senhor ministro André Mendonça para juntos conduzirem o empossando ao plenário bem como vocês acabaram de ouvir a ministra Carme Lúcia presidente do STF pede para que o decano que é o mais antigo do STF e o André Mendonça que chegou agora indicado pelo Bolsonaro conduzam o doutor Cristiano Zanin até o plenário ele já deve estar chegando momento histórico muitos aplausos todos aplaudindo os ministros convidados Luiz Inácio Lula da Silva história maravilhosa acontecendo história que nós participamos nós fomos pessoas ativas convido o doutor Cristiano Zanin a prestar o compromisso de posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República O senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse Termo de posse de sua excelência o senhor doutor Cristiano Zanin Martins do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal aos três dias do mês de agosto do ano de 2023 perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal reunidos em sessão solene presente o senhor procurador geral da República doutor Augusto Aras sob a presidência da excelentíssima senhora ministra Rosa Weber tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo nos termos da Constituição e das leis da República sua excelência o senhor doutor Cristiano Zanin Martins no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal para o qual foi nomeado por decreto de 4 de julho de 2023 publicado no Diário Oficial da União no dia subsequente com base no artigo 84 inciso 14 da Constituição Federal para constar lavrou-se esse termo que vai assinado pela senhora presidente pelo empossado pelos demais membros da corte pelo senhor procurador geral da república e por mim Miguel Piazzi diretor geral da secretaria agora o doutor Cristiano Zanin vai assinar o termo de posse declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal sua excelência o ministro Cristiano Zanin solicito aos ministros Gilmar Mendes e André Mendoza que conduzam o novo ministro para ocupar o seu lugar na bancada André Mendoza e Nunes Martins complementando ali o ministro Zanin sensacional ministro Cristiano Zanin como todos sabem vossa excelência também a cerimônia de posse de ministro no Supremo Tribunal Federal não comporta espaços para discursos mas eu na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal em nome de todo colegiado quero dar a vossa excelência as boas vindas desejando-lhe muita muita felicidade no exercício da jurisdição constitucional e também de todos os mistérios de todas as atribuições cometidas ao ministro desta casa eu estou convicta de que vossa excelência com a sua cultura jurídica seu preparo técnico sua experiência e sua extrema alianesa enriquecerá sobre modo este colegiado seja muito bem-vindo mais uma vez sendo aplaudido registro e agradeço a presença de suas excelências os senhores presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva o senhor vice-presidente da república Geraldo Alckmin presidente do senado federal senador Rodrigo Pacheco cumprida a solenidade cumprida a finalidade do ato declaro encerrada esta sessão solena bem pessoal sensacional é o fruto é um fruto é o fruto de uma luta que começou em 2014 ainda sem a presença diretamente do doutor cristiano Zanin tentamos evitar o golpe contra a Dilma não deu veio a faça da Lava Jato aí o doutor cristiano Zanin aparece com muita grandeza vem a condenação do Lula não teve o que fazer a faça já tinha esse destino veio a prisão a luta continuou ele levou essa luta né pra fora do país a gente continuou brigando por Luiz Inácio Lula da Silva veio a redenção veio a inocência Lula presidente e doutor cristiano Zanin ministro do STF nós só podemos dizer o seguinte esse mundo não dá volta ele capota não é Sérgio Moro não é Deltan da Lagnal tenho certeza absoluta que esse não é o final que vocês pretendiam ver vocês perderam gente gostou dessa informação não esquece não mete o dedo no like comenta manda um recado pro Moro pro Deltan da Lagnal ou pro Lula ou pro doutor cristiano Zanin ou pro ministro Alexandre Moraes e passa adiante voltamos a qualquer momento com mais uma informação ou na nossa live pela manhã às 10 e 45 à noite às 21 e 15 muito obrigado e até lá